Ruas de São, Ruas de São Paulo Porra foi nas ruas de São Paulo Eu fiz um monza, pareceu a maceragem Ruas de São, Ruas de São Paulo Rimas quentes, máquina de ponte Peço ao pai que essa fonte nunca cabe Hoje um forte abraço, faço com a minha voz Tipo um golo e um maço Tô de Michael Kors e Praza Tô com o magrão e o prazo Pelas ruas de São Paulo Na moral, é 12 anos de história Aqui na Batalha da Lê 7 Eu tava em casa Tentei com a minha corola Mas tô saindo de lá Vou fazer algo que quer ser Eu falei pra ela Que eu vou pra Itaquerá Que é pra assistir o que? Batalha da Lê 7 Batalha da Lê 7 Batalha da Lê 7 Isso é da escarada Demorou, demorou 3, 2, 3, 2, 1 Rima! No tempo certo eu mostro o tom Vim rimar porque eu sou bom Não deu nem o tempo de me limpar o sangue do muletom Mas por isso eu mato, eu não desacato Eu não perco o tempo Eu não perco o tempo Eu mostro pra você que Você rimar sem argumento Eles já se atrapalham Você sabe que é nós que saem com a medalha Você sabe, mano Você não perde tempo Nós não perdemos tempo Nós ganhamos a batalha Daquele jeitão Não joga a toalha Sabe que agora na rima Os moleques é de cair metralha É tipo como se fosse um jogo de cartas Eu sou um dono Sua mente embaralha A mente só embaralha Sem maldade Você é um cuzão Realmente é um jogo de cartas Só que o zap hoje tá na minha mão Quero ver O que você vai fazer Sem maldade Você mesmo se espanca Se o zap tá na minha mão Eu tenho certeza que o copo Só tá na manga Tipo o Vera Cruz O Kevin Mano, nós tá tendo a ginga Já que eu falei de baralho Tá perdendo pros Coringa Como se fosse a rima Meu mano Sabe que agora eu vou entreter Coringa é nós Que solta a voz Palhaço que é bozo É só você Só você O Coringa faz ha-ha-ha Só que como eu sou pior Eu só faço para papá Quero ver tentar Você vai tombar No momento que você pensar Tipo o Kevin, tio Não dá tempo pra você pensar Só pra não estourar É isso E aí, vem geral Levanta a mão aí, rapaziada Se alguém saiu de casa Pra ver rima, certo? Levanta a mão Todo mundo, caralho Vai Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Vem Demorou 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 Pode ir pra... Ah, 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 ah Ele falou que é o Coringa Quando ele fez a rima Pelo visto o passe é forte Tá faltando a alequina Isso é um jogo de carta Você é vacilão Porque você tá com o Zap E eu quatro cartas na mão Você tá com o Zap E por isso você ramela E nesses dois otários Eu vou deixando sequela Eu tô pela minha mãe Eu sempre voto por ela A copa está no meu peito Porque eu sou naipo favela Entende o nome, mano Porque eu sou bom rapaz Eu sou o Zap E ao contrário Pra favela Eu peço paz Você até falou que o C É o Coringa lá do circo É palhaço pra caralho E eu não pago Se eu não brinco Você esquece o Coringa Aqui nunca vai constar Coringa só vale Dependido do jogo Que jogar Esses caras É um poroca Não olha na minha retina O pozo que faz o som Coringa Atrás da cortina Por isso, meu mano Veja A rima que eu faço Se esse cara é o Coringa Eu vi a lágrima do palhaço E hoje acabou Não vai pra semifinal Ei, Coringa Eu te apresento Que é a pia da mortal Eita, pleuga Vamos que vamos aí, certo? Barulho é pra um só aí Com vontade Barulho para a dupla Apelo e FNP Barulho para a clã E bine Vixe, tá bem parelho Vamos lá Apelo e FNP Croi e Bile Vamos lá Levanta a mão e grita Quem gostou das imãs de Apolo e FNP Por favor Diferentemente Mão e grita Croi e Bile Acho que deu aqui Mano, baguio tá foda Só levanta a mão Vamos no visual Mão, quem gostou de Apolo e FNP Por favor Tem bastante aqui Um bolãozinho Mas Alguns buracos Demorou pode abaixar Diferentemente Mão para Bile e Croi Ó aqui ó É mais escura Perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? Então cê nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu vou matando esses cara que fala que é palhaço Na verdade sabe que é só rima que eu faço Eu não jogo por carta, eu só descarrego o aço É só o de festim que dá o tiro no seu espaço Fala pra mim Fala baixinho Ai preto E o japonês perdeu para o moleque de guia Fala pra mim Ai preto Fala baixinho Ai preto E de Se não gritar a gente ganha no coreto Ganha no coreto Mesmo se atrapalhando E na outra ele falou que era pegada de africano Só que com uma rima eu mato Aqueci arrombado Que eu fumo até cair Quando eu caio eu fumo deitado Por isso eu demonstro que esses cara é fraco Ele sempre foi o cuzão Meu rap é mais improvisado Eu sou tipo Felipe Boladão Eu gostava de pular o muro Só pra brincar de polícia e ladrão Só que eu vim só pra fazer rap Não pego uma arma, uma evocação Tô fazendo improviso Curtindo o meu papel Arrancando o sorriso Na rima eu sou cruel Eles tentam rimar Mas vai parar no céu Com a paragem errada De soldado do Nelo Fala baixinho Fala baixinho Ficou muito feio Tentou limitar o pareto Fala criança Que vontade isso merece Volta, volta, volta Ele falou que ele fuma até cair Depois se cai ele fuma deitado Não precisa nem fumar Porque hoje na batalha eu deito esses arrombados Ai preto Tomou um espanco Paisa Cabelo cresceu Ai branco Terceiro 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 E aí, o que é que há, ele chata com, você vai deixar. E aí, o que é que há, ele chata com, você vai deixar. E aí, o que é que há, ele chata com, você vai deixar. E aí, o que é que há, ele chata com, você vai deixar. O SBT mudou, de emissos faço fila, Cirilo saiu do carro certo pra pegar a Priscila. Ele citou o Neu Barreto e JPMC, é o primeiro babarrovo à distância que eu conheci. Você não é discreto, sem maldade, com inteligência, ele é a distância. E você, ao contrário, é pela presença. Entendi, pai, por isso você cai. Você tá errado. Se eu quisesse o pastel de frango, eu fumava seu baseado. Demorei, demorei, demorei. Demorei. Eu tô te dando, são linhas de soco. Sei que começam com as rimas clichê. Toma a vingança aqui do Kokimoto. 4-0-0-2-8-9-2-2. Você perdeu essa batalha. Manda vi outro depois. Nossa, que merda aqui no caminho. Sei que no papo era SBT, você é mais sumido que a TV Globinho. Hoje é que você apanhou pra mim, por isso achou que ganhou na batida. Vamos girar a roleta e ver o nosso pastor. Ah, jogo da vida. Mas seu parceiro queria, sem maldade, ó que ironia. Você tá falando merda, essa é a piada do meu dia a dia. Você falou de SBT, falou de corpo, sem maldade, cê não é MC. Vocês viram essa batalha, perdeu. Igual comercialzinho o Jequiti. O comercial é o Jequiti. Eu vou explicando pra você. Existe mulher que é fake, usa o produto e existe o FLP. Que é mais feio que os dois. E agora você já ficou envolvido. Que não tem jeito, não é resolvido. Se é feio assim, vai ficar contido. Vamos encaixar no beat. Vamos fazer uma rima da hora pra gente. Vamos fazer uma rima sem limite. Eu mostro que você é prepotente. Falo até de bonde e companhia. Mas nessas rimas sendo inteligente. Isso daqui é uma roleta russa, filhão. Só que com oito bala no pente. Não, não com oito bala no pente. Agora é uma toa esse arrombado. Porque você, mano, é prepotente. E o seu braço já tá quebrado. Hoje é o corpo que sai é quebrado. Porque você só foi um arrombado. Isso daqui é batalha da leste. Isso virou um sábado animado. Não é sábado animado. Sem maldade você explodiu, você pisou. Isso é um campo minado. E você fala pra mim, sem maldade. Suas ideias ultrapassam. Ele quebrou o braço, você quebrou a perna. Porque é uma puta rasa. Eita, caralho. Vamos que vamos. Rapidamente, asteramente, tá ficando tarde, hein. Perde de rima. Barulho quem gostou das imãs de Billy Cry. Computado, brigadeirão pela participação. Barulho quem gostou das imãs de Apollo e FLP. Apollo e FLP, próxima fase, mas sem maldade. Barulho pro Cray e barulho pro Billy Familiar.